Ah sim, agora Paz do Senhor Jesus para todos vocês que vai estar nos vendo, nos ouvindo Gostaria de deixar o versículo da palavra do Senhor Eu sou o Diácono José Cláudio Nesse momento nós encontramos na Igreja Assembleia de Deus Palavra de Vida no Fintical Rio de Janeiro Gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação, edificação e eleva espiritual Mateus 11, 28, onde Jesus disse Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei Jesus fez um convite Jesus não convidou alguém que estivesse com condições boas Que estivesse alegre, mas alguém que estivesse cansado, sobrecarregado Que ele, a promessa dele é de aliviar Ele disse que o juco dele é suave, o fardo dele é leve Então Jesus quer aliviar o seu fardo, o seu cansaço Se só Jesus pode fazer isso, é só você aceitar Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Palavra e Vida do Vindical, pastor Juvenal E você que dentro de algumas horas estaremos orando E você que quiser oração em favor da sua vida, da tua família É só entrar em contato pelo Facebook ou pelo número 981-664789-DDD21 Que estaremos orando em favor da tua vida Você que está passando por dificuldade, né? Você que está com problema na tua vida, em todos os sentidos Na área sentimental, na área espiritual Você que está no fundo do poço Que reconhece que precisa de Jesus Que precisa da oração pela tua vida Então pode entrar em contato no 981-664789 Que estaremos orando em favor da tua vida No nome de Jesus